Olá pessoal, aqui é o Ferrez, Firmesa? Hoje eu vou gravar aqui do carro, dei uma encostada aqui no Jardim Aurélio O bairro Jardim Aurélio fica do lado aqui da Coab Adventista, tá ligado? Bem do lado mesmo Você pega aqui a estrada de Tapcirica e é do outro lado, né? A Coab Adventista tá pro outro lado lá embaixo E aí eu encostei o carro aqui que hoje eu tô a milhão fazendo um monte de coisa Eu tenho que levar as etiquetas pra produzir as novas blusas aí Torcer pra vir um pouco de frio, certo? Pra fazer sentido ter essas blusas pra Onda Sul E também vim trazer minha filha aqui no curso de piano também Então, nossa, um monte de compromisso Mas eu queria gravar esse vlog principalmente pelos trabalhadores, mano Tá ligado? Primeiro pra agradecer onde eu tenho ido, assim, vigilante, dona de casa Motorista de ônibus, tá ligado? Motorista de aplicativo Onde eu vou, mano, vem o pessoal que trabalha mesmo O pessoal que constrói esse país, tá ligado? Empregada doméstica A tiazinha que faz o café ontem no evento que eu fiz também E falando que tá assistindo o vlog Que tá assistindo aí o canal Fala, pô, Ferris, eu tô pegando lá o canal, tô vendo as entrevistas Então, primeiro, eu quero agradecer a todos vocês que têm me trombado aí Eu imagino tanto de gente que eu não conheço Ou que só, né, que me conhece, mas que eu não trombo ainda, né? Não consegui encontrar Que tá vendo o canal Então, é uma satisfação saber que pessoas, né, da minha origem Pessoas que têm a ver comigo estão assistindo isso Estão, né, multiplicando isso Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer mesmo Beleza? Em segundo lugar, dizer que como o nosso povo tá sendo prejudicado Em tudo que é coisa, né, velho? É impressionante, assim, como a gente tá sendo prejudicado Uma dessas coisas que a gente tá sendo prejudicado É a questão do salário mínimo Acabaram de aprovar a lei que o salário mínimo vai ser arrumado Organizado somente Somente Pela Poupança, né Praticamente pelos mesmos juros da poupança Então, isso é um problema sério, assim Porque antigamente o salário mínimo já era pouco Mas ele era reagendado Por várias outras questões Tá ligado? Não só por causa Desses juros da poupança Desse índice Então, esse reajuste prejudica muito o povo Porque você imagina você esperar o ano todo pra ter um reajuste E ele vir baseado somente no que a poupança dá Ou somente no que a inflação dá Que é, basicamente, o problema que a gente vai enfrentar disso aí, tá ligado? Então, é complicadíssimo, né? É uma coisa... Eu tô dando uma gaguejada aqui Porque os polícias encostaram agora aqui E provavelmente vão multar meu carro Embora eu não esteja parado em lugar proibido Como sempre acontece Mas deixa os caras multar que Nós trabalhamos, nós pagamos essa porra dessa multa aí Beleza? Deixa os caras encostar Não abordando, pelo menos pra não parar o vídeo, né? Já tá bom Bom, então, essa questão do salário mínimo me preocupou muito Tá passando batido aí As pessoas não tão se tocando, né? Ninguém tá falando muito disso Mas é uma queda brutal na renda das pessoas Beleza? Vai influenciar direto na sua compra da sua alimentação No seu poder de ganho Que já é pouco perante todos os impostos aí, né? Os caras que estão dizendo que a gasolina tá defasada em 20%, velho Aí você imagina A gente sabe que a gasolina puxa todos os outros aumentos Não é só pra quem tem carro, né? Outra questão também é essa coisa do bilhete único aí Do Bruno Covas O que o cara tá fazendo é de uma covardia Certo? O que tá fazendo Ele tirou o bilhete em 24 horas E a justiça deu 10 horas 10, né? Deu 10 24 horas no mesmo período aí Pra ele poder voltar o bilhete Ele pediu 10 dias Ele pediu 10 dias pra colocar o bilhete de volta E aí passou os dias E ele não colocou, velho Ele não colocou Ele tá metendo louco mesmo Tá ligado? Tá com certeza fazendo esse corporativismo aí Eu vou falar Eu acho que tá fazendo corporativismo Porque hoje em dia tá foda Tudo que você fala Vem alguém lá e notifica, né? Então eu acho que tá fazendo corporativismo aí Com as companhias de transporte público Porque não é possível, mano Tá ligado? O cara tirou o bilhete Tirou o direito das pessoas De transitar por onde elas iam trabalhar As pessoas só querem trabalhar Então as 3 conduções que davam acesso ao trabalho O cara tirou Cortou o limite do bilhete Em 24 horas Agora ele pediu 10 Pra voltar o sistema do jeito que era 10 dias Passou os dias Ele não ativou o bilhete Então mais um desserviço ao nosso povo Beleza? Mais um desserviço aí Então vamos protestar, rapaz Vamos entrar aí no site Vamos protestar Porque eu vou te falar Tem um amigo meu que falou Que eu tinha que fazer um vídeo Que saudade, Alckmin Tá ligado? E é verdade, velho Daqui a pouco eu vou ter que gravar esse vídeo Que saudade do Geraldo Alckmin Ele roubava merenda Mas ele era gente boa Tá ligado? Por quê? Porque, mano O tanto de coisa que tá sendo cortada Da cultura com esse novo governo A gente já sabia Que esse coxinha aí Ele ia cortar todo tipo de coisa Que tem a ver com cultura e tal Mas eu nunca imaginei eventos sendo cancelados Os meus parceiros Os escritores Os autores Os poetas Os músicos Eles tão chegando em mim Falando Ferrez, mano Mais um evento caiu Mais um evento caiu Tem parceiro meu Que tá seis meses Sem fazer evento Tá ligado? E o cara, mano Recebeu uma merreca Pra poder fazer os eventos Entendeu? E o governo cortou Todas as participações Dessas pessoas E são pessoas De impacto Pessoas que geram impacto Na comunidade Que o que ele fala O que ele canta O que ele pronuncia ali O que ele faz numa palestra Gera impacto nas comunidades São pessoas que são mediadores Dessa guerra Tá ligado? E trazem um conteúdo Muito bom Pras quebradas E até pro centro também Eventos no centro Estão sendo cancelados A gente sabe que a verba da cultura Tá sendo cortada De tudo que é jeito Tá ligado? As fábricas de cultura Teve a verba reduzida novamente Uma verba que já era muito pouca Então todas as pessoas Eu não tô fazendo evento Na fábrica durante o tempo Mas todas as pessoas Que estão fazendo evento Tão sofrendo com isso também Os artistas que já ganham muito pouco Já são legitimados Por esse sistema exclusivo Que dá uma invisibilidade Pra artista de periferia Beleza? Então o cara Tem pouco espaço pra trabalhar E esse espaço Ainda tá sendo reduzido Eu queria deixar esse protesto aí Porque todo mundo perde O seu filho perde A sua filha perde Porque a cultura Vai deixando de existir Nas quebradas Deixar de existir de fato Não deixa que a gente Estar sempre na batalha Mas os artistas também Precisam ser remunerados Pelo menos Pra poder se alimentar aí Beleza, Rafa? Mais uma vez Agradeço a todo mundo Que tá no canal Que tá compartilhando Que entende Que a gente às vezes Não tem onde gravar fixo Por causa do que tá nesse corre aí Beleza? E um abraço pra vocês A gente volta aí Com mais coisas em breve Se inscreva no canal Compartilha o vídeo Se você gostou Tá bom? Mande seu comentário aí Sobre o que você tá achando Sobre esse roubo Que o nosso povo tá sofrendo O tempo todo É só perda de direito Pra tudo que é lado Beleza? E a gente vai se falando Essa é a nossa preocupação Um abraço E aí E aí